Carta de Noel para Luna Luna, sou muito sozinho Estamos juntos nessa Num mundo tão imenso, tão sóis Faz pouco tempo que eu descobri o tamanho da minha solidão Nunca fui diagnosticado com depressão Embora eu tenha alguns traços Mas a ansiedade é uma companheira perniciosa De quem não consigo abrir mão Em algum momento da minha vida Eu assumi que tirar os pés do chão E resguardar minha cabeça no meio das nuvens Me salvaria da dor Uma doce ilusão da qual pena o desapegar Mas acredite O gosto do mundo nem sempre é amargo Olha Luna, não te conheço E não sei como é a sua casa ou a sua vida Minha família é estável Apesar de eu não ter interesse Em mostrar minhas tristezas para eles Está tudo certo por aqui Dentro da minha cabeça Um pouco bagunçado ainda Eu espero que esteja tudo O máximo possível na tua situação Bem E também te desejo muita felicidade E agradeço você estar Emprestando um pouco de você E não se preocupe com o erro de português Besteira Eu estou feliz de ter entrado nesse projeto E vou me compartilhar muito tranquilamente com você É nóis Um abração Noel E não se preocupe com o erro de português E não se preocupe com o erro de português E não se preocupe com o erro de português E não se preocupe com o erro de português E não se preocupe com o erro de português E não se preocupe com o erro de português E não se preocupe com o erro de português